E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Fim de semana mais quentinho, menos frio. Mesmo assim, não esqueço o agasalho, porque os dias são mais curtos, as noites mais longas. E com o pôr do sol, vem o frio. Vem com a sensação maior de frio com o decorrer das horas. Fim de semana com sol bonito, algumas nuvens de vez em quando tem uma frente fria no sul. Está saindo para o mar, vai lá distante para o Oceano Atlântico. E fica o tempo bom em São Paulo, litoral, capital e interior, com temperaturas mais elevadas. 24 graus no litoral na sexta-feira, 25 a 26 no sábado e no domingo. E também vamos ter no interior quase 30 graus. Tempo mais quente durante as tardes, frio ainda durante as noites e madrugadas. Aproveitamento, mas não esquecendo o agasalho. Grande abraço a todos. O homem do tempo.